Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 6 de maio, mês de Maria, a Mãe de Deus, peçamos a ela que interceda principalmente pelos nossos irmãos enfermos. E nós estamos, nesta semana do Tempo Pascal, meditando no Evangelista João, no capítulo 15, os versículos de 9 a 11. Permanecei no meu amor para que a vossa alegria seja plena. Jesus disse a seus discípulos, Caros irmãos e irmãs, o amor é uma palavra muito simples, formada de quatro letras, como também Deus, como a vida, como a paz. Palavras simples, com fácil emissão de som, palavras simples que profundidade tem dentro do nosso emocional. Ela é existencial e transcendental. O amor é uma realidade tão simples e tão complexa ao mesmo tempo. Como é fácil dizer que se ama e como é difícil amar até o fim. Sem concessões ou traições, só quem ama como Deus, como Jesus, como os santos e os mártires, que foram apaixonados pelo mistérios, puderam apostar na fascinante e no misterioso amor, que só assim se pode compreender o que, de fato, é Deus na vida deles e na vida de cada um de nós. Só o amor poderá transformar o mundo, libertar a história e salvar a humanidade. É por isso que os grandes teólogos como Baltasar, ele exclamou, Só o amor é digno de fé. Só quando alguém sai de si mesmo para tornar-se dom, dádiva e esperança e vida para os outros, poderá compreender o mistério e a profundidade do amor de Deus. Irmãos e irmãs, perguntemos, e o nosso amor, nossa capacidade de amar como Deus quis de cada um de nós, estamos, de fato, vivendo esse grande mandamento que Jesus nos deixou? Que nós que estamos vivendo o tempo difícil da pandemia, tenhamos a sensibilidade de prosseguir orando pelos nossos irmãos atingidos, pelo Covid, pelos profissionais da saúde, pelas pessoas que nos pedem oração. E que desça sobre todos e cada um a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.